É o tema de hoje, é um tema muito importante, muito solicitado por diversos corretores. O que são imóveis adjudicados da Caixa? Quando nós falamos de adjudicados da Caixa, são aqueles imóveis que a Caixa normalmente passou por um leilão, pasta pública, não ocorreu arrematação e a Caixa Econômica Federal faz uma verdadeira lista para vender esse imóvel, onde o preço, onde o custo realmente é muito abaixo do valor de mercado. Esse imóvel pode sim ter alguém morando lá dentro, ou seja, pode ser até um mutuário, pode ser também um invasor, nós vamos conversar sobre isso, quais são os meios para conseguir desocupar esse imóvel de forma lista. Então olha só, quando nós falamos dos adjudicados da Caixa, nós estamos falando então de imóveis cadastrados, onde o corretor de imóveis é cadastrado. A adjudicada da Caixa é um novo segmento para o corretor de imóveis. O corretor que tem interesse faz um cadastro na Caixa Econômica Federal, corretor de verdade, com o seu número regular do Cresce, faz um cadastro na Caixa Econômica Federal e aí ele tem acesso a essa lista, essa lista com os imóveis adjudicados da Caixa. Quanto tem desconto, professor? Cerca de 30%, 40% é o que a gente vê, é uma realidade. Voltando, muitos investidores que acabavam investindo só em leilão, hoje investem também em imóveis adjudicados da Caixa porque tem preço. Então você que não sabia, fique sabendo agora, procure mais informações de como se cadastrar aqui no Cresce, tá bom? Isso é um bom negócio para você, corretor de imóveis, que você quer atuante no mercado imobiliário, porque realmente é um valor muito abaixo do mercado, quando a gente fala de 20%, 30%, é um valor considerável e com certeza você sabe disso. Quando o imóvel tem preço, comprador você acha, né? Normalmente o corretor não acha comprador quando o imóvel está acima de valor de mercado. Aí é muito difícil vender mesmo. Aí não é culpa do corretor, é culpa do imóvel que é verdadeiro, o dono, o proprietário está cobrando um valor acima, fora da realidade comercial. E aí o corretor muitas vezes pega esses imóveis para vender, não vai vender nunca, né? O adjudicado da Caixa é um bom negócio porque o corretor consegue aí fazer o seu cadastro junto à Caixa e ter acesso a essa lista, então ele consegue vender. Olha que interessante, de forma direta, não tem um intermediário entre o corretor de imóveis, é o corretor e a Caixa. Olha que bacana. Então, mais uma saída para você, realmente também acho que vale a pena ir no mercado imobiliário. Vamos lá. Professor, comprei o imóvel adjudicado na Caixa. Eu, comprador, comprei. O que eu faço? Eu descobri que tem gente lá dentro. Alguém está morando lá dentro. Alguém tem a posse desse imóvel. Isso acontece? Acontece. Você que está nos assistindo, nós sabemos que o programa é voltado também para o leigo, para o comprador, o interessado em imóveis adjudicados à Caixa. E você que compra esse imóvel, assim como acontece no leilão, muitas vezes você compra o imóvel, mas não fez uma visita ao imóvel. Ou se fez, não percebeu. Tinha alguém morando lá. Ou seja, tem uma família morando lá. Professor, o que eu vou fazer agora? Eu posso expulsar, usar a autotutela e sair empurrando todo mundo, ameaçando? Não pode. Porque senão você vai perder os seus direitos. Você, na verdade, vai sofrer um processo criminal. Você não pode fazer isso. A solução é jurídica. Então vamos lá. Qual a ação que eu devo usufruir com a medida judicial para desocupar esse imóvel? O professor aqui, em relação à desocupação, tanto nas ações de despejo, nosso escritório de advocacia, que há tanto tempo especializado no direito imobiliário, lá nós temos um objetivo sempre de fazer o quê? Notificações. Antes de ingressar com a ação, a gente procura fazer notificação. Porque o advogado, o operador do direito, tem que conciliar antes de utilizar o poder judiciário. É importante que exista essa tentativa. Talvez uma notificação enviada via cartório, via correio, surta, sim, algum efeito. Orienta a enviar até três notificações. Essa notificação você vai informar que você quer a posse do imóvel. Essas três notificações, notificação 01, 02, 03, são notificações importantes. Professor, qual que é o lapso temporal para enviar essa notificação? Dez dias. Dez dias uma, depois dez dias a outra, depois dez dias, 30 dias. É importante. Também temos, também, o Tribunal de Justiça de São Paulo, você pode solicitar uma audiência de conciliação. Sem processo, hein? Ainda não existe processo. Também seria uma outra saída. Quando a gente fala de imóveis adjudicados da Caixa, talvez a tentativa fosse realmente fazer um acordo. Nem que fosse para você pagar o caminhão da mudança. Ah, professor, mas eu comprei um imóvel, vou ter que ter essa despesa a mais. Você já teve lucro, né? Você já conseguiu um bom desconto. Acho que vale a pena você gastar um pouquinho a mais para se livrar de uma dor de cabeça. Então, não custa, talvez, você fazer um acordo pagando a mudança, pagando um aluguel, até três aluguéis. Não acho mal o negócio. Professor, não tem jeito. Quem está lá dentro do imóvel, quem tem a posse, seja o invasor ou seja realmente o que perdeu, o imóvel, o mutuário, ele não quer sair. Aí não resta dúvida. Aí você vai ter que fazer uma ação judicial. Professor, o que você orienta? Eu oriento você a procurar alguém que seja especializado. Defendo muito isso aqui no Questão de Direito. Não adianta, quem faz tudo não faz nada. Procure alguém que seja especializado nessas ações, porque fica mais fácil, já tem o jeito, já tem as teses, e não vai errar. E você sabe que uma ação que envolve imóvel, nós temos um risco, hein? Qual o risco, professor? Todas as ações que envolvem imóveis, nós temos um risco muito sério, que é a sucumência. Você, quando vai utilizar o Poder Judiciário, você paga 1% do valor da ação no Estado de São Paulo. Outros estados, o valor é maior. Nós temos o Estado de Goiás que chega a 4%. Ou seja, dependendo do Estado, você paga até mais. Então, isso chama o quê? Taxa Judiciária. Quando eu vou ingressar com a ação, eu sou obrigado a pagar a taxa judiciária, que é com base no valor do imóvel. O valor da causa, ele é um valor da causa que eu vou usufruir e vou colocar na minha peça, na minha petição inicial, porque é obrigatório. Nós temos um artigo do 319 do Código de Processo Civil, esse artigo que determina os requisitos de uma petição inicial. Lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, está lá, é obrigatório colocar o valor da causa. Ou seja, toda petição inicial tem que ter o valor da causa. E esse valor não é um valor de brincadeira, é um valor sério, sabe por quê? Ele gera efeitos para você, autor da ação. Quais efeitos, professor? O primeiro, a despesa em cima desse valor da causa. Quando o advogado vai orientar você a pagar as custas processuais, a taxa judiciária, eu vou olhar o valor da causa e vou fazer o cálculo, vou mandar uma guia para você pagar. Essa guia que você está pagando é com base no valor da causa. Quando eu falo de uma ação que envolve imóvel, esse valor da causa é baixo? É um valor de mil reais? Quem compra um imóvel com mil reais hoje? Com 10 mil reais hoje? Não é, né? Nós sabemos que quando envolve imóvel, os valores são considerados. São valores aí de 100 mil reais, normalmente, 200, 300, 400, 600, e vai embora. O valor da causa tem que respeitar o valor vinal do imóvel. Ou ainda o valor comercial, que é maior, hein? Ou seja, essas ações para dizer desocupar, recuperar a posse, são ações que os valores são altos. Porque o valor da causa não dá para enganar ninguém. Não dá para enganar o judiciário. Ó, estou fazendo uma ação de integração de posse, emissão da posse, remédicatória, eu joguei o valor de mil reais, de alçada, para pagar as custas sobre mil reais. Não, está errado. O juiz vai pedir para você consertar, sob pena de extinguir o processo. E se passar pelo juiz que não vai passar, a parte, a contestação vai ser feita e vai impugnar o valor da causa, que é motivo para extinguir o processo sem resolução de mérito. Nós temos que quando o advogado vai fazer uma ação, ele tem que respeitar um artigo que está dentro do Código de Processo Civil, que é o artigo 292. Esse artigo tem que ser respeitado. Ou seja, ali é taxativo. Eu só posso jogar um valor que eu quero quando não tem um valor pecuniar. ou seja, não tem dinheiro no meio. Quando não tem dinheiro no meio, eu jogo o valor que eu quero. Ação de mudança de nome, eu jogo o valor de mil reais. Por que eu jogo o valor de mil reais? Porque não tem um valor a ser apurado. Então, é um valor de alçada. Mas as ações, e a maioria tem, é um valor determinado. Como é o caso das ações que envolvem imóveis, eu preciso respeitar o valor do imóvel. Ou venal, ou valor também de referência, ou ainda o valor do contrato, da compra e venda. Isso quer dizer que o risco, se você perder uma ação dessa, é muito grande, porque vai sobrar para você. A chamada sucumência. Professor, o que é sucumência? Quem perde, existe uma relação processual, autor e réu. Quem perde, vai ter que pagar a sucumência. Essa sucumência poderá chegar até 20%. Então, olha só o risco. Então, você compra um imóvel no indicado da Caixa. O imóvel custa 400 mil reais. Você pagou 300. O valor da causa vai ser 300 mil reais. Se você ingressa com a ação errada para desocupar o imóvel, você não vai conseguir recuperar o imóvel e ainda vai ficar com prejuízo, porque você vai ter que pagar a sucumência do outro colega, do réu, do advogado réu, em torno de 10% a 20%. Calcula aí 300 mil reais, vezes 10, vezes 20%, para ver o que você vai perder. Já pensou? Você vai ter que entrar com uma outra ação. A verdade é uma só. Por isso o professor defende tanto a especialização. Imóveis adjudicados da Caixa é um novo segmento para o corretor de imóveis. É uma nova oportunidade para nós, que investimos em imóvel, para o nosso imóvel, para que a gente possa morar no imóvel. É uma nova oportunidade, porque é um bom negócio, claro que é. Atualmente, quem frequenta a leilão, quem trabalha com transações imobiliárias todo dia, sabe que os adjudicados da Caixa, hoje, atualmente, as coisas mudam, mas atualmente, é a grande possibilidade de você comprar um imóvel cujo valor seja abaixo do mercado. Então, você que está nos assistindo, é um bom negócio, claro que é. Mas tem que verificar se tem alguém lá dentro. Se não verificou, ou verificou e tem, muitas vezes, você vai ter que fazer um cálculo. Será que compensa comprar esse imóvel, mesmo com alguém morando lá dentro? Talvez compense. Se é um imóvel de R$400 mil, você está pagando R$250, R$300, R$320. Compensa assumir essas custas processuais, esses honorários de advocatícios, e também esperar mais um tempo para recuperar, porque vai recuperar, mas mesmo assim, você está pagando com preço. Com preço bem abaixo de mercado. Então, vale a pena, sim. Não é porque tem alguém morando lá que eu não vou comprar. Eu preciso ver a minha margem, né? Para que o valor não chegue perto do valor de mercado, senão já não compensa. Olha que interessante. Adicados da Caixa, então você sabe, são corretores de imóveis, você, cadastrados, vinculados à Caixa Econômica Federal, que recebem uma lista, essa lista com diversos imóveis, para que eles possam vender esses imóveis aos seus clientes. Esses imóveis são da Caixa. normalmente são ações de reintegração de posse, onde, né? O imóvel foi para leilão, reintegração de posse, mas também a adjudicação, dependendo do contrato. São imóveis recuperados pela Caixa. A Caixa recuperou esse imóvel. Talvez não recuperou a posse, mas recuperou o imóvel, o domínio, e a Caixa vende. Então, por isso tem esse valor, com um desconto de 20%, 30%, 40% abaixo do mercado. Olha que interessante. Claro, nós temos alguns imóveis adjudicados à Caixa que o valor de desconto é 10%, 5%, mas tem imóvel que chega a 40%, então tem que ser analisado. Claro que é um caso concreto. Quando for dos adjudicados da Caixa, então, você que comprou imóvel adjudicado na Caixa, e você percebe que tem alguém lá dentro, fica sabendo que tem alguém lá dentro, seja um invasor ou um mutuário, o que você pode fazer. Nós temos o direito civil, algumas ações são chamadas ações possessórias, previstas no procedimento especial. Quando eu falo das ações possessórias, nós vamos estudar as ações possessórias, ali no Código de Processo Civil, a partir do artigo 554. Então, a partir do artigo 554, nós temos as ações possessórias. Nós temos também, além das ações possessórias, as ações de domínio. O professor já explicou isso no outro momento, que eu chamo muito, inclusive no meu livro, das ações possessórias indiretas. Por quê, professor? Porque as ações possessórias indiretas são ações que não são as possessórias de verdade, são aquelas ações que eu trabalho com domínio. O que é domínio? Registro. Eu só sou dono do imóvel quando eu tenho registro no meu nome. Registro é propriedade. Posse é posse. Já conversamos aqui, quem tem o registro é dono, quem não tem o registro tem posse. Ah, mas meu contrato é de gaveta. Ah, mas meu contrato é em virtude de um formal de partilha. Ah, mas eu tenho uma procuração. Tudo isso é posse. Ah, eu tenho escritura pública? É posse. Só é dono quem tem o quê? Matrícula, matrícula de cartório de imóveis no seu nome. Aí você é dono. Tem que saber isso e o corredor, principalmente. Quando eu falo dessas ações possessórias, professor, eu posso usufruir dessa ação possessória em sede de imóveis adjudicados da Caixa? Dessas ações? As ações possessórias, nós temos três. É um conjunto de ações. Nós temos a reintegração de posse, manutenção de posse e temos o interdito proibitório. Então, quando a gente fala de ações possessórias, nós temos três ações possessórias. Vou repetir, hein? Reintegração, manutenção e o interdito proibitório. A reintegração de posse, claro, toda vez que a gente fala de possessórias, é importante falar de esbúrio, turbação. São termos utilizados na teoria, na doutrina, que significa a perda do imóvel total, a perda do imóvel parcial. Mas, para ficar claro e didático, assim, o nosso programa, o objetivo, vamos classificar a ação possessória assim, reintegração de posse é a perda da posse total. Manutenção é a perda da posse parcial. Nós temos ainda o interdito proibitório, que é o objetivo do interdito proibitório, não é que aconteça, evitar, ou seja, não perdeu a posse de forma parcial ou total. Existe uma iminência de perder a posse. Então, vou usufruir do interdito proibitório. É a ação que eu devo utilizar. Nós temos o direito, olha que interessante, as ações possessórias, essas três. Professor, o advogado que eu contratei ingressou com uma ação, só que a situação mudou. Eu contratei o advogado para fazer uma ação preventiva, porque tinha iminência de ocorrer. Não tinha ocorrido a invasão, então ele fez uma ação de interdito proibitório. Só que depois de uma semana que ele distribuiu a ação, invadiram de fato. Ele vai ter que fazer outra ação porque o juiz vai julgar extinto. Não. O juiz e a justiça vão aplicar o princípio da fungibilidade. Ou seja, por mais que o advogado ou errou a ação, ou ainda a situação mudou, o juiz vai continuar o processo, dando andamento ao processo, porque ele aplica o tal princípio da fungibilidade. Ou seja, a fungibilidade quer dizer que se a situação mudou, continua sendo uma ação possessória e não vai ocorrer extinção sem resolução do mérito. É um princípio importante. Quando a gente fala de posse, muito estudada, tem várias teorias, Savigny, Ehring, várias teorias sobre a posse. Mas o fato é que a posse, de forma prática e objetiva, posse pode ser direta ou indireta ou alternada. Termo novo e atual também. A posse direta é aquela posse que eu tenho nesse momento aqui do estúdio da TV Cresce. Eu e meu amigo Felipe, nós temos a posse direta do estúdio. A posse indireta é a posse que o sujeito tem, o prédio está no nome de alguém, está no nome do Cresce, porém o Cresce, ele tem a posse direta e indireta no caso. Mas vamos dizer que o Cresce muda, vai lá para outro lugar, outro endereço e ele aluga esse prédio. O Cresce, ele vai ter a posse indireta. Então nós temos esse conselho de posse. Gosto também do conceito novo, que é a posse alternada. Posse alternada é aquela casa de praia, aquela chácara, veraneio, você frequenta a casa a cada dois meses, três meses, seis meses. Então você tem uma posse alternada, você frequenta, você não mora lá. Você tem a posse direta também, você pode ter a posse indireta, mas a sua posse de verdade é alternada. Nós temos diversos conceitos de posse. Mas o que eu preciso deixar claro para você, que posse no Brasil não tem discussão. Posse é posse. Domina é domínio. E você que está assistindo questão de direito tem que saber. Posse é uma coisa, domina é outra coisa. Domina é registro. Para que eu possa usufruir de uma ação possessória, eu tenho que ter posse. Posso ter o domínio também, mas eu tenho que ter posse. Quando o advogado te orienta a ingressar com uma ação possessória, você tem que fazer um raciocínio. Será que eu tenho posse? Será que eu tenho a posse? Eu acabei de perder a posse? Eu frequento o imóvel? Porque se você não tem posse, saiba que não é a ação possessória que tem que ser usada no caso de invasão do imóvel, no caso de comprar um imóvel, que existe alguém morando lá dentro. Mutuário, talvez. Professor, e quais ações que eu vou usufruir? Aí o ideal correto é pensar nas ações de domínio. Que não preciso provar posse. Domínio. E vamos lá. Agora, nós temos as ações de domínio, chamadas de possessórias indiretas, que não tem nada a ver com posse. Não precisa ter posse aqui, não. Precisa ter registro, propriedade. Quais são, professor? Nós temos a ação reivindicatória. A ação reivindicatória é uma ação que o objetivo também é recuperar o imóvel, mas com base no domínio, no registro, na propriedade. O objetivo é de recuperar o imóvel, mas com base no domínio, registro e propriedade. Nós temos a ação de emissão da posse, que também o objetivo é procurar recuperar a propriedade. Essa ação também tem o objetivo de autorizar a entrada do proprietário. E temos também, hoje, conforme a doutrina esclarece, a ação de resgate. O que é a ação de resgate? Nós temos um programa que foi gravado, que são as clausas ou as adjetos especiais. Dentro dessas clausas e adjetos especiais, nós temos a ação de resgate. A ação de resgate é uma ação importante, porque toda vez que você venda um imóvel, e nesse contrato de compra e venda, o compromisso tem uma cláusula de retrovenda, isso quer dizer que eu, vendedor, posso voltar atrás em até três anos. Eu posso voltar atrás. Você, comprador, compra o imóvel da minha pessoa. Vendedor, eu vendo pra você, mas eu falo assim, só vou vender pra você se você aceitar essa cláusula de retrovenda. O que vai acontecer? Se eu quiser o imóvel de volta, você é obrigado a vender de volta pra mim. Obrigado, hein? Não é preferência, não. Vamos confundir com o direito de preferência. Aqui você é obrigado. Eu vou ligar pra você, vou notificar você. Se você falar não, eu faço uma ação contra você, chamada a ação de resgate. Eu vou ter que te devolver o dinheiro, o que você me deu, corrigido. Se tiver benfeitorias provadas, vou ter que te reembolsar dessas benfeitorias, mas porém é um direito meu. Por isso, quando a gente vai comprar um imóvel, precisa analisar se tem cláusula de retrovenda, hein? Se tiver, o ideal é pra pedir pra tirar, porque é um perigo. Vai que o sujeito tem até três anos, pode mudar de ideia. E aí quem vai sofrer as consequências é você, comprador. Então nós sabemos que imóvel envolve sonho. Nos adjudicados da caixa, esses imóveis não têm essa cláusula de retrovenda, isso é fato. Não tem porque é uma questão judicial. O imóvel adjudicado da caixa é um imóvel que teve um litígio, claro que teve. Normalmente, quase 90%, perderam seus imóveis por falta de pagamento das prestações. Então a caixa, já com essa informação esclarecida no contrato, recupera os imóveis, e vai normalmente a leilão. Não vendido e leilão, vai pra lista dos adjudicados da caixa. Normalmente o procedimento é esse. Olha que interessante, quando você vai comprar imóveis de cada caixa, normalmente você procura um corretor cadastrado, vinculado à Caixa Econômica Federal, tem até uma carteirinha, você que é corretor de imóveis, está nos assistindo, você vai ficar sabendo disso aí, com o curso no Cresce aqui, vai aprender como funciona isso, as palestras do Gilberto. Fato é que você é cadastrado, tem até uma carteirinha, corretor sente orgulho, eu sou cadastrado à Caixa Econômica Federal, você tem acesso a essa listagem dos imóveis adjudicados da caixa, aí você consegue vender com facilidade, porque tem preço. Professor, por que o corretor cadastrado nos imóveis adjudicados da caixa consegue vender? Consegue vender porque tem preço. Quando eu vendo um imóvel com valor abaixo do mercado, tem comprador, mesmo em época de crise, sempre vai ter um investidor, sempre vai ter alguém que conseguiu juntar um dinheiro pra morar naquele imóvel, realizar seu sonho, pagando abaixo de mercado. E aí, voltando no assunto da recuperação, olha que interessante, nós falamos das possessórias, não são possessórias, então vamos lá, olha só, agora sim, vamos falar das ações que cabem, que eu vou utilizar. Então olha só, quando eu vou recuperar um imóvel adjudicado da caixa, porque tem um morador lá, pode ser um mutuário, pode ser além do mutuário, pode ser um invasor, o professor já teve um caso, isso há mais cinco anos atrás, acho que mais, inclusive, acho que o doutor que sabe que é meu braço direito do escritório, ela não estava comigo ainda não. Nesse caso, o sujeito comprou o imóvel, comprou em leilão, o sujeito que perdeu o imóvel em leilão, ele deixou o imóvel, ele abandonou o imóvel, só que ele passou numa praça, pegou vários mendinos e levou tudo pra esse imóvel. Ou seja, quando chegou o novo proprietário que tinha arrematado o imóvel no leilão, tinha mais de 25 pessoas morando naquela casa. Ele teve um trabalho danado pra tirar essas pessoas, né? Então não era propriamente o mutuário, não era propriamente quem perdeu o imóvel no leilão, que estava morando ali, mas sim terceiros. Então nessa situação de terceiros, se eu tenho a posse pela primeira vez, ou melhor, eu nunca tive a posse, as ações adequadas, corretas, são as ações que tem a vínculo com o domínio. Olha só, então vamos voltar aqui, as três possessórias, tem que ter posse? Não tem. Não é caso de possessória, deixa de lado. Eu vou trabalhar com as ações, possessórias, indiretas, ou chamadas ações de domínio. Essas ações de domínio são as ações corretas, porque quem comprou o imóvel no adicado da caixa nunca teve a posse. Ele quer a posse pela primeira vez. Professor, qual que é o nome da ação? Ação de missão na posse. É isso mesmo, ação de missão da posse. Então eu vou usufruir a ação de missão da posse para recuperar a posse pela primeira vez, né? A reivindicatória, meu cliente já teve a posse. Em algum momento ele já teve. Então vamos dizer que eu, o professor Júlio, compro o imóvel, coloco no meu nome, então eu tenho o registro. E aí eu vou morar em outro estado. O professor vai lá para Tocantins, fica lá morando lá dois anos. O imóvel está fechado aqui. Quando eu volto para cá, o que acontece? Invadir o meu imóvel. Professor, você já morou lá, você já tinha a posse? Sim. Então, como estava no meu nome, eu já tive a posse, eu vou trabalhar com uma ação chamada ação reivindicatória. Para recuperar a posse do invasor, para tirar o invasor ou os invasores. Porque eu já tive a posse. Já no caso dos indicados da Caixa, olha que interessante. Quem compra, os indicados da Caixa, ou em Leão, nunca teve a posse. É a maioridade, nunca teve a posse. Professor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que brigar pela posse da primeira vez. Qual o nome da ação? Ação de missão da posse. Mas muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque o domínio precisa estar no meu nome. Se por algum motivo, o imóvel ainda não está no meu nome, está em procedimento, eu não posso usufruir dessa ação. Eu posso até fazer essa ação, mas eu vou perder. Vou perder porque falta objeto. Qual objeto? A prova de domínio. E eu falo isso porque muita gente acha que cartório, só o fato de ter dado entrada no cartório, preencher o requerimento e juntar isso no processo, preencher o requerimento e registro. Não é registro. Registro é registro. É isso mesmo. Simples assim. O que é registro, professor? Registro é registro, tem que estar no meu nome. Se eu apresentar qualquer outro documento que não faça a prova que o imóvel está no meu nome, não vale nada. Então, ou seja, não é porque eu dei entrada no cartório, mas ainda não saiu a certidão no meu nome, que eu vou falar que eu tenho registro. Ou ainda apresentar a escritura pública e falar, eu já tenho registro. Não, não. Registro está no nome, na matrícula. Aí sim eu posso usufruir da ação de missão da posse. Essa ação de missão da posse, eu posso trabalhar com a tutela antecipada. O que é tutela antecipada? É a famosa liminar. Liminar é tutela antecipada. Mas, vamos ser sinceros, no Brasil, a jurisprudência, os julgados que a gente vê pelo Brasil, é muito difícil você conseguir eliminar a recuperação do imóvel em sede de liminar. Porque é um caso sério, envolve direito de moradia, dignidade da pessoa humana. Então, normalmente, o juiz dá o contraditório. O que é o contraditório? O direito do sujeito de se defender. Seja o mutuário, seja o invasor, ele tem o direito de se defender, é um direito dele. Ele vai explicar porque ele está na posse e tudo isso dá tempo para ele, ele ganha tempo, com certeza, mas é um direito dele, é um direito do contraditório. Então, cuidado, hein? Quando eu falo de imóveis adjudicados da Caixa, a ação em regra correta é a ação de missão da posse. Porque quem comprou, o comprador do imóvel adjudicado da Caixa, ele precisa, sim, fazer toda a parte registral para ter o imóvel no seu nome e usufruir da medida mais correta, mais coerente para usufruir do seu imóvel, recuperar o imóvel para poder usar o imóvel, ter a posse do imóvel. Quando eu falo de adjudicados da Caixa, você que já sabe tudo, esses imóveis que têm realmente um preço abaixo do mercado, muitas vezes existe uma ocupação do próprio mutuário ou ainda também de terceiros. E aí, como que você vai recuperar esse imóvel? Através das medidas judiciais de missão da posse. Em regra, em missão da posse é a ação mais correta, mais coerente. Nós temos a reivindicatória também, também é utilizada para analogia, nossos tribunais também aceitam essas ações reivindicatórias, mas a mais correta é a ação de missão da posse. Engraçado que missão da posse pode ser trabalhada como ação ou como pedido. Quando eu falo de uma ação de despejo, qual que é o pedido embutido no despejo? Queira ou não queira? Em missão da posse. O proprietário, o locador, ele quer o imóvel de volta por denúncia vazia, por falta de pagamento, então qual que é a ação que ele usufrui? É a ação de despejo, mas dentro da ação de despejo tem missão da posse ou pedido. Então, em missão da posse é um pedido embutido dentro da ação reivindicatória, dentro da ação de reintegração de posse, da manutenção de posse, pedido. Pedido lá dentro da ação, mas nós temos a ação em missão da posse e a ação da emissão da posse tem outro objetivo, já é o objetivo de recuperar o imóvel, a posse do imóvel pela primeira vez, tá bom? Então, esse é o recado do professor. Quando a gente fala de processo, processo civil, é o que regulamenta o direito processual, direito civil, direito material. Nós temos aí fundamentos dentro do código civil e também dentro do código processo civil para tratar da posse, do domínio. Em relação ao domínio, nós temos uma lei, que é a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6015, essa lei que trata dos registros públicos no Brasil. Imóveis adicados da Caixa é um negócio seguro? Claro que é. É um bom negócio comprar imóveis adicados na Caixa. Nesse momento, o Brasil muda muito, o país muda muito. É um bom negócio porque você consegue comprar um imóvel adicado na Caixa com um desconto de 30%, 40%, 20%, compensa. Mesmo que tenha alguém morando lá dentro, talvez compense você comprar mesmo assim e ingressar com uma ação, se não tiver um acordo, melhor que tenha um acordo, ingressar com uma ação, contrata um advogado que seja especializado no ramo para fazer uma ação de recuperação desse imóvel. Porque acaba sendo um bom negócio. Mesmo que você demore um ano para atingir a posse ou mais, dependendo do valor que você comprou, com certeza compensa. Se um imóvel que vale R$350, você pagou R$220, como que você vai conseguir comprar? Eu costumo dizer que nada é por acaso. Ah, professor, o desconto é muito bom, mas tem um probleminha, tem alguém morando lá dentro. É uma realidade, quando você compra um negócio com um desconto muito bom, alguma coisa tem. Normalmente, os indicados da caixa tem alguém morando lá. Nem todos os imóveis, não é porque eu compro imóveis indicados da caixa e vai ter alguém morando lá. Muitas vezes tem, outras vezes não. Depende, depende da região, depende muito, tá? Pode ser uma invasão de terceiros ou o próprio butuário. Fique atento aí, tá bom? Eu agradeço a você. Uma ótima semana. Sucesso, meu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho